Olá pessoas, voltei e agora eu voltei com os produtinhos da Shop Miss A para a gente testar, né? Desculpa se esse vídeo vai ficar grande, gente, porque eu quero fazer assim na real com vocês para estar mostrando bem certinho como que fica o produto na pele, porque às vezes eu gravando e só gravando a voz e passando muito rápido, às vezes vocês não conseguem acompanhar direito o que eu quero passar para vocês. Então, eu quero testar esses lencinhos que eu falei para vocês, que eu não gostei muito do cheiro, né? Mas assim, o lencinho em si, conforme eu fui testando desde que chegou, né? Que eu já testei alguns para tirar maquiagem e tudo, eu gostei do resultado. Então agora eu vou pegar um lencinho desse, que eu vou aproveitar tanto para limpar a minha pele, tá? Quanto para estar testando essa máscara, gente, que eu falei para vocês. Então eu vou tirar bem a sujeira, já lavei o rosto e tudo, né? Mas eu vou com ele tirando. Assim, o cheiro dele, gente, não tem nada a ver com lavanda, é um cheiro bem químico, eu não gostei do cheiro, nem que vocês tais de dizer. Mas ele, apesar do cheiro, é bem eficiente e limpa bem. É um lenço úmido, não é encharcado, é um lenço úmido que limpa super bem, então dá um resultado muito bom, assim. Então, estou gostando bastante, tá? Passo todo ele, não ardeu o olho, porque às vezes tem produto, dependendo, né, de maquilante, ou lenço que você passa, você fica com o olho ardido, a pele fica bem vermelha, dá alguma reação. Esse aqui não, super de boa. E depois eu vou usar ele pra tirar o excesso de produto do pincel e tudo já pra gente aproveitar, porque são só 15 lencinhos que vêm nesse pacote. Então, assim, pra quem usa muita maquiagem, ele não rende muito, tá, gente? Mas, como eu falei pra vocês no nosso vídeo, por um dólar, né, tá valente, minha gente. Nós vamos testar a máscara. Gente, eu não sei, assim, eu acredito que deve ficar... Aqui eu sei que tá falando 15, 20 minutos. Então, eu vou aplicar a máscara, claro, vocês não vão ficar ali, né, vendo eu com uns 15 minutos com a máscara. Vou deixar agir e depois eu volto pra mostrar como que ficou. Ó, ela é bem molhada, tá vendo? Ai, essa é cheirosa. Mas o importante é que a gente fique com a Kudis maravilhosa, né, pra receber maquiagem. Olha que legal. Ai, eu quis usar uma máscara dessa. Gente, muito doido isso aqui. Não sei se isso tem lado certo ou lado errado. Ai, que geladinho, gente. Que delícia. Que delícia. Ai, então eu vou ter que ficar 15 a 20 minutos com essa máscara aqui. Tá? É uma máscara que tu usa depois, tu joga fora, porque não tem como reaproveitar ela. Essa daqui que eu peguei é de colágeno. Pra tirar uma foto e postar, né, porque eu tô linda. Eu adoro fotos assim, quando eu tô bem bela. Pra postar no Instagram, pra postar no Face, né. Eu tô falando assim que tá... Nossa, mas é bem líquido, gente. O negócio é que... Meu, sério. É gostoso. O cheiro é bem agradável. Comparado com o lencinho, isso aqui é maravilhoso. Então tá, gente. Chega de ficar esfregando aqui. Ó, ela é bem grudentinha assim. Bem líquidazinha. Deixa eu aproveitar pra passar na luna, gente. Olha que linda. Hummm. Eu quero lembrar vocês, enquanto que vai agindo aqui, eu já testei. Lembra que eu comprei esse duo de esmaltes, tá? É da Elia Colors. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ele não é um esmalte muito legal, não. Ó, tipo na unha, ele não consegue... Com duas camadas, ele ainda dá tipo um... Como é que eu posso dizer? Ele não cobre bem, tá? Ele fica uma coisa meio transparente. Daí, dependendo de como você for passando pra espalhar o esmalte, ele marca. Então não fica legal. E assim, ele demorou muito pra secar. Tanto que depois eu fui fazer almoço. Tô gravando aqui de domingo, né, de final de semana. E depois ele não deu tempo de secar. Mesmo fazendo os truques de botando dentro da água gelada. Toda aquela coisa que eu já faço, spray secante e tudo, mesmo assim ele estragou, ó. E olha que ficou um bom tempo que eu esperei pra secar, tá, gente? Pode ser também porque eu passei uma camada mais grossa pra tentar cobrir e não ficar falhada. Mas assim, essa cor aqui eu não curti. Eu não gostei da textura dele. Eu achei que ela é muito grossa, ela é bem pegajosinha. E ela não cobriu bem com duas camadas. Tem esmalte que com uma camada fica perfeito. Tem esmalte da Avon que eu consigo fazer esse efeito. Agora com esse esmalte aqui não deu certo. Já o de brilhozinho eu achei que ficou bem legal, gente. Alguma camada ele ficou maravilhoso. Só passando, não usei esponjinha, nada. Eu achei que ficou bem legal o efeito. Então o que eu não gostei foi mais esse de cor aqui. Que eu achei que a cobertura dele não foi interessante, tá? Então tá, eu vou lá agora curtir, ver meus vídeos. Dar mais piadinha no YouTube, fazer minhas coisinhas. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar com esse vídeo, tá bom? Eu tirei a máscara antes, tá? Porque lá, pelo que eu tentei entender naquele envelope, o que tinha lá mais ou menos de inglês, é que quando você tira a máscara, ela fica mesmo assim, ela fica aquele grudentinho. E a pele tem que esperar a total absorção daquele produto, né? Então aproveitei e peguei um lequezinho que fiquei me abanando pra, né, poder absorver pra ir mais rápido. Senão, como eu falei pra vocês, vai demorar muito o vídeo, tá? Gostei bastante. A pele dá pra sentir que ela tá bem tratada. Ela tá um pouco colenta por causa do produto, né, que aderiu aqui. Mas a princípio eu gostei, o cheiro é maravilhoso. Achei que ficou bem. Até, não sei agora se vocês olharem, parece que tá até mais clara a minha pele, tá? Minha pele já é clara, mas parece que tá mais clara ainda. Então achei que deu um super resultado. Podia ter aproveitado e feito sumir esse meu amigo. Mas tudo bem, milagre, a gente não faz, né? Então agora a gente vai com o primer, tá? Aquele primer que eu falei pra vocês que tem uns pontinhos de brilho. Vou aplicar só mais nos pontos aqui, né, que eu vejo que tem mais necessidade. Vou aplicar em todo o rosto. Também. Ele tem o... Ele parece o cheiro da Ruby Rose. Do primer da Ruby Rose. Siliconado. Muito parecido o cheiro. Vou com os dedos mesmo, tá? Aplicando. Espalhando ele. Eu vou esperar um pouquinho pra absorver onde que eu tenho mais os porinhos. Se bem que agora com essa máscara, eu acredito que vai ficar bem mais fácil de espalhar os produtos, tá? E assim, gente, eu não peguei base, tá? Eu peguei BB Cream. Então ele não vai dar aquela cobertura. Nem adianta porque eu já tenho noção de que o que eu comprei o BB Cream é só aquela... É como se fosse um protetor com base, assim, bem ralinho, sabe? Então eu sei que não vai dar aquela cobertura, mas eu quero estar testando aqui com vocês pra mostrar o resultado. Já secou, já absorveu, que eu já tô tentando passar o dedo e não tô conseguindo. O legal é o efeito dos brilhinhos, gente. Muito legal. Fica bem iluminado, assim. Gostei bastante desse efeito. Enquanto que vai secando aqui, eu já vou aproveitar e vou fazer minha sobrancelha, tá? Que eu comprei esse gelzinho aqui, ó. Tá? Que é da... É Dark Brow. Da AOA Studio. Aí eu só vou dar uma penteadinha aqui. Nos meus mínimos ralos pelinhos, tá? Esse gelzinho aqui eu já usei também durante a semana. Ele é... A duração dele é maravilhosa, gente, tá? Gostei bastante. Ele é bem pigmentado. Vocês vão ver aí. Tá? Olha, gente, fica bem... É que é bem aquele tom universal, sabe? Eu fiquei com medo quando eu abri, eu falei... Ixi, caraca! Peguei uma cor muito escura para a minha sobrancelha, mas não. Gostei bastante. Eu gosto desse tom mais universal. Se eu tivesse... O meu problema é o seguinte. Se não for universal e eu tento pegar mais claro, ele puxa muito para o avermelhado, que nem aconteceu da Avon. E daí eu não acho que fique o efeito legal na sobrancelha, aquela sobrancelha avermelhada. Se fosse um cabelo ruivo, assim, bem ruivão, vai lá, né, gente? Mas o meu cabelo é aquele cabelo meio... Aquele loiro médio, loiro escuro. Loiro médio, na verdade. Então, não fica legal, sabe? Eu acho que não combina. Então, essa aqui deu super certo. Gente, minha sobrancelha, ela é bem diferente uma da outra, tá? E aqui eu estou sem óculos, eu estou fazendo a pressa. Me desculpe se ficar muito estranho aí para vocês. Mas é que eu quero testar, como eu falei, para vocês perceberem na íntegra. Que fica mais fácil, assim, para vocês verem o resultado, né? Ó, gente, já sou uma nova mulher. Nossa, olha isso. Muito bom, muito bom. Gostei. Aí, eu fui, aproveitei, enquanto que a máscara também estava agindo, eu fui lá, olha o tamanho dessa esponja que eu botei na torneira. Liguei a torneira e fiquei apertando ela e ela está úmida. Mas, gente, olha isso aqui como inchou. Olha o tamanho disso aqui. Eu devia ter feito antes e depois para vocês verem. Eu não sei se eu vou aplicar com essa esponja. É que eu queria testar ela, mas como é BB Cream, eu não sei por causa da textura dele, que é muito fininha. Não sei se vai ficar legal. Mas tá, vamos lá. Bora lá. É, vai ficar estranha a cor na minha pele, tá, gente? Já falei isso também para vocês. Mas a textura dele é bem gostosinha. Parece um gelzinho. Eu vou tentar com a esponja, tá? Eu sei que... Acho que vai sair muito do produto, mas... Não está aqui, não, gente. Pensei que ia ser mais desastroso. Não está aqui, não. Só que a cor, ela está diferente, tá, gente? Vocês podem ver. Não sei se é ali com a luz, vocês vão conseguir perceber, mas ela está bem amarelada. O cheiro dele é um cheiro bem tranquilo, suave, nada assim. Nossa. Ai, gente, corretivo eu também não comprei. Porque eu queria comprar um corretivo dessa EOE. Sabe, quando eu fui comprar, também estava tudo esgotado. Ah, então eu com medo de comprar outro e achando que não ia dar certo? Porque, sabe, né? A gente vai lá, pesquisa os que são mais vendidos e tudo. Então, no medo de comprar uma coisa e eu ver que não ia dar muito certo, eu acabei não pegando o corretivo, tá? Então, o restante eu vou ter que fazer tudo com pó mesmo. Olha, gente, até que dá pra encarar aqui. Só que é um... Não sei se é por causa da hidratação que eu fiz na pele também, ou porque ele ainda está molhado. Mas vocês podem ver que ele é bem brilhosinho, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Minha esponja está úmida, como eu já falei pra vocês. Meu medo é que a esponja absorvesse tudo, mas olha, até que não percebi isso aí, não. Gente, gostei. Bem levinho. Acho que eu que exagerei um pouco na quantidade, assim, mas... Cobriu super bem. Só que ele ficou meio brilhoso, tá? Pra que a gente, com pó, eu consiga dar essa selada. E aí, gente, o que vocês acharam? Tá legal, né? Gostei. Então, já vamos pro pó. Assim, eu comprei esse pó translúcido. E comprei essa paleta de contornos que eu mostrei pra vocês, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selar, principalmente, essa área aqui com esse pó, tá? Vou usar esse meu cabuquezinho aqui. E depois eu vou fazer os contornos com aquela outra paleta. Ah! Pó solto e rubia não combinam, tá, gente? Nossa, ele é um pó legal, assim. Não, eu... Vocês podem ver que ele é super soltinho. Porque, assim, a partir do momento que eu peguei, vocês viram que voou tudo, né? Eu vou tentar mais essa área aqui. Aqui do olho, porque eu quero depois fazer. Passar sombra lá, paletinha, pra testar com vocês. Não tem cheiro esse produto, tá? Também tem uma leve cintilância. Gente, você que tá do purpurinado. Vocês vão me ver toda gliterinada. Eu não vou passar aqui nos cantos, porque eu ainda quero fazer os contornos, tá? E quero testar aqueles outros pó da paleta. Então, só mais aqui, onde eu vejo que tem necessário, pra não ficar refletindo a oleosidade ali pra vocês. Ele deu uma boa cobertura. Gostei. Deu uma boa selada. Mas ainda ficou aquele vício na pele. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Aqui eu consegui ver bem. Mesmo com o pó, ele tá uma pele viciosa, tá? Tá bem interessante o resultado. Eu tô começando a me adequar mais a essa questão da pele mais... Com essa cremosidade, assim. Vamos usar o termo. Porque a gente tá muito nessa coisa do mate. Mate é a pessoa que, né? Com essas linhas de expressão. Fica tudo craquelado. Fica tudo virado num negócio, tá? Agora eu vou com essa paletinha aqui. Vou usar esse pincelzinho aqui mesmo, tá? Vou pegar esse tom aqui do meio. Pra fazer o contorno aqui do lado. E mais testa. Não vou fazer nariz agora. Só quero mais pra testar. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o de um pouquinho. Vamos aqui. Eu devia ter passado o claro e depois... Ah! Viajei agora, gente. Não dá bola. Ele é um pó bem fininho também, tá, gente? Bem fininho. Gostei. Eu vou depois limpar aqui. Pra pegar o pó claro que eu falei pra vocês. Olha! Será que vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu passar mais um pouquinho. Porque às vezes a luz acaba atrapalhando. Eu não consigo mostrar pra vocês. Agora eu vou limpar. Tem uma toalhinha. Ah! Vou usar meu... Meu leite umedecida aqui. Vou limpar o pincel. Tirar o excesso desse escuro. E agora eu vou vir com o mais clarinho aqui. E vou dar uma contornada. Aqui. Deixa eu pegar mais um pouco. Aqui agora ficou úmido. Não sei. Não. Não consigo tirar assim. Vou dar uma demarcadinha aqui, sabe? Não. Mas pigmenta sim, gente. Olha isso. Olha! Vou passar assim dando umas batidinhas. Eu não contornei a testa, né? A pessoa tá fazendo na pressa pra não ficar o vídeo gigante. E acaba esquecendo de fazer as coisas. Ver se tem cabimento nessa vida. Vocês nunca mais vão querer vídeo assim, né? Vou pegar de novo aquele pó do meio, lá. Meio termo, se não eu tô escuro. E vou passar aqui na minha testa. Só pra não ficar esse testão aí pra vocês, né, gente? Ninguém merece. Deixa eu dar uma boa esfumada aqui. Porque senão daqui a pouco vai ficar marcado. Aí pra vocês verem. Oh, meu Deus do céu! Que que é isso? Maquiagem é essa? Gente, tô gostando desse negócio aqui. Olha! Uma pele pro dia a dia, né? Legal! Aí tem esse iluminador daqui. Eu vou tentar usar com esse pincelzinho aqui que eu comprei. Só que eu não sei se vai aparecer, gente. Porque ele é bem escritinho. Deixa eu ver. Não, é precisinho, gente. Olha! Não quer nada, um negocinho iluminador, né? Olha os gritos que ele tem. É um iluminador, assim, não tão cheguei, não tão ruim. Ai, mas ficou bonito. Deixa eu pintar aqui a ponta do meu narizinho aqui em cima. Olha! Claro que assim, ó. Esse tipo de iluminador vai dar pro meu tom de pele até o moreno claro. Mais do que isso, gente, o que que vai acontecer? Vai ficar aquele risco branco. Daí não vai ficar legal. Vou passar aqui, ó. Não é bem só. Gente, amei! Vou passar tudo. Já vou iluminar tudo nessa vida. Gente, paletinha top. Gente, o que que é isso? Por um dólar, minha gente. Isso é uma loucura. Ai, já vou aproveitar o blush aqui. Lindo esse blush. Gente, eu já tô pensando nele em questão de sombra pra olhos. da Amuse, Amuse. Eu vou com esse aqui de novo, tá? Pegar só um pouquinho. Isso aqui eu sei que vai dar uma spreadinho. Vai dar uma chinelada. Ah, olha. Já vou reaproveitar e já vou passar do outro lado, né, querida? Porque a gente é dessas, né? Já aproveita de um lado e do outro. Porque a gente não é louca, né? Gente, isso aqui vai ser blush pro resto da minha vida. Porque olha a quantidade e o pouquinho que eu peguei e olha o tanto que já marcou. Gente do céu. Então tá, né? É isso aqui que temos. É o que temos pra hoje, né? Como eu disse. Agora a gente vai pra nossa pretzinha de sombra. Olha que coisa mais linda, gente. Claro que eu não vou conseguir usar tudo, né? Então eu vou usar esse marronzinho aqui. Aqui no côncavo. Deixa eu pegar um. Um pincelzinho aqui pra esfumar. Eu vou querer esse, só que esse aqui tá sujo. Então eu vou limpar de novo aqui no meu lencinho. Ó, gente. Vou limpar no meu lencinho porque eu usei durante a semana e a pessoa que não limpou. Aí não vai dar certo, né? Dá uma limpadinha aqui. Ó. Então a gente vai usar esse tomzinho aqui de pele pra fazer o côncavo. Aí depois eu vou vir com essa corzinha neutra aqui. Não essa tão escandalosa. Essa daqui. Esse marrom. Esse daqui. Aí na ponta eu vou querer jogar um pouquinho... Não, eu vou jogar desse daqui, ó. Mais escurinho também, neutro. E aqui no canto solar... Ai, eu vou precisar dar uma olhada. Será que vai... Deixa eu secar aqui. Gente, ao vivo é assim. Ao vivo não, né? Mas assim, querendo fazer ali na hora... Vamos lá. Vamos pegar o pozinho. Já tá soltando aqui. Já tô vendo que tá. Vamos ver. Aqui. Opa, já tô vendo que tá rolando uma pigmentação aqui. Ó, gente. O que que eu tô fazendo? Meu côncavo é aqui, certo? Ó. É aqui dentro. Então, se eu pintar só aqui dentro, não vai aparecer. Então, eu tô fazendo a borda dele pra dar essa aumentada aqui. Pra dar essa valorizada no meu olho. Então, eu vou pegar tudo isso aqui. Vou fazer movimentos circulares e vou aplicando aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver lá que tá pigmentando? Tá super pigmentadinho. Peguei bastante produto também porque o que acontece? Meu pincel tá um pouco umedecido porque eu usei lenço, tá? Mas eu tô vendo que a pigmentação é legal. Show! Tô gostando. Mesma coisa do outro lado. Movimentos circulares. Quem já testou essa paleta da Amuse, Amuse, Amuse? Eu acho que é. Eu não sei, gente. Desculpa se eu estiver falando errado porque eu não sei qual que é o termo certo. Deixa eu passar mais um pouco aqui. Chegar até lá em cima. Que a pessoa aqui tem que criar um olho grande. Que a pessoa não tá no olho grande, né? Agora, eu vou com esse tomzinho aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Esse aqui. Com o mesmo pincel, tá? Ui. Vamos ver. E eu vou aplicar mais aqui nesse canto. Até mais ou menos no meio, tá, gente? Pegar mais um pouco. Assim. A pigmentação é boa, mas não é assim. Nossa senhora, que pigmentação, né? Vamos combinar aqui. Mas dá pra encarar, entendeu? Deixa eu dar uma misturadinha aqui que eu tenho marrozinho. No canto aqui no meio. Agora vamos pro outro olho. Não sei o que vai ser. Assim, eu tô tentando montar aqui na hora mais ou menos um modelo aqui de olho. Vamos ver se vai dar certo, tá, gente? Não me julguem. Tô tentando, tô tentando. Ah, pigmentação é legal, gente. Assim, como eu falei. Não é nossa senhora que pigmentação. Mas, dá pra usar. Não tô vendo problemas aí. Agora, com esse mesmo pincel. Não, mas se eu usar o mesmo, depois eu não posso voltar com o escuro que vai misturar. Então, eu vou pegar um outro aqui. Vou pegar esse daqui que também é fofinho. E vou pegar, eu vou usar esse daqui, ó. Essa corzinha aqui. Eu vou aplicar daqui pra cá. E depois eu venho com o escuro pra só dar um lá, né? Vamos ver como é que são os brilhosos. Cor com brilho é outro nível, né, gente? Ai, que cor linda, gente. Gente, acabou o tempo da gravação. Como eu tô fazendo direto. Aí, eu tive que dar uma paradinha ali e voltar. Mas, como eu tava falando de extinte, eu amo roxo. Roxo lilás. E esse aqui tá muito lindo. Olha isso. Opa, vou pintar o nariz de roxo também. Ó, gente. Lindo, lindo, lindo. Nossa, maravilhoso. Ai, agora eu vou voltar com esse pincel que eu tava usando antes. Aquela mesma cor roxinha primeira que eu fiz ali no cantinho. Vou pegar mais um pouco. Vou dar uma intensificada aqui. E daí eu venho com o escuro, tá? Só pra... Dar um tchum, 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 tchum no negócio. Vou pegar mais um pouquinho. Agora, com esse mesmo pincel, eu vou pegar essa cor aqui mais escura, que eu mostrei pra vocês. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Vamos ver como é que é esse escurinho. E vou aplicar e depois eu vou esfumar. Só pra dar um tchumzinho no final ali. Só pra dar uma intensificada. Ai, porque eu peguei demais. Gente, é só mais ou menos assim, só pra vocês verem como é que fica, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho. Trazer mais aqui pra... Dando batidinhas pra dar uma mesclada aqui pra não ficar marcado. Aí, eu não tenho lápis dessa linha. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Vou pegar esse daqui, tá? Que eu usei pra fazer a sobrancelha. E vou pegar esse tom aqui. O primeiro que eu comecei a esfumar, esse roxinho. E vou passar aqui embaixo. Só pra dar um... Acho que depois eu vou pegar aquele de brilho e vou botar por cima também, nessa parte. E daí, eu comprei um delineador preto. Só que como a pessoa que não gosta muito de usar delineador ali na pálpebra, porque a pessoa já tem uma pálpebra caída, eu vou fazer só um tracinho fininho aqui pra dar um acabamento pra colocar os cílios, tá? E vou passar a rente aqui aos cílios inferiores, só pra dar uma realçada nesse olho aqui. Tá, mas a princípio, gente, tá bem legal essa cor aqui. Eu gostei. Máscara de cílios eu também não comprei, então eu vou usar uma que eu tenho aqui, só pra, né, dar uma levantadinha. E daí, eu já volto com esse resultado dos cílios e do gel. Eu vou usar esse aqui da Muse, tá? Aquele de formato de florzinha. Pra também o vídeo não ficar tão extenso, eu vou aplicar e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoas, voltei. Olha só esses cílios, gente. Meu Brasil da Baroni, o que que é esses cílios, minha gente? Tive um pouco de dificuldade pra colar? Tive. Porque aqui no início dos meus olhos, eu não tenho... Eu tenho mínimos pelinhos. E, tipo, a colinha só adere, ela não adere na pele. Ela tem que aderir aonde que tem os fiozinhos, na verdade, onde que junta, né? Então, aqui pra mim sempre é um probleminha, porque pra mim grudar a... E eu não queria tirar muito do, né, que eu tive que cortar um pedacinho, porque ele ficou maior que o tamanho do meu olho, né? E eu queria poder aproveitar, gente, esse estilo maravilhoso. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Olha só essa maquiagem que linda que ficou, apesar de ter feito meia boca, né? Aí, o que que eu fiz aqui? Só aproveitei e passei o iluminador dessa paleta aqui. Lembra que tem uma cor, assim, que eu usei pra dar essa iluminada aqui do lado, que eu achei que ficou maravilhoso. Foi o mesmo que eu usei pra iluminar abaixo aqui da minha sobrancelha, tá? Apliquei o gelzinho, o delineador em gel, com aquele meu pincelzinho de artesanato que eu já mostrei pra vocês em vídeos, tá? Fiz a aplicação aqui dentro da linha d'água e aqui em cima, só pra dar o acabamento onde eu coloquei os cílios postiços. Apliquei a sombra roxinha aqui embaixo, tá? Eu não sei se pegou no vídeo pra vocês. Essa sombrinha aqui, a primeira que eu apliquei aqui em cima. E apliquei esse batom, gente, lindo. Gente, esse batom aqui é o 2203 Diamond, da AOA Studio também. Gente, olha essa cor. Olha isso aqui. Tô toda brilhosa, tô toda purpurinada, porque é primer com glitter. É, batom metalizado. É, o pó, esse pó que lindo que ele tem um efeito cintilante. Gente, eu amei. Tirei uma foto com flash, não achei que estourou, tá, gente? Assim, gente, perfeito. Amei. Claro que tem alguns produtos, assim, que eu acabei não gostando muito, tá? Mas é porque alguns detalhes desses produtos que não me agradaram. Que foi o quê? O lenço, eu adorei. O efeito dele como demaquilante, como pra limpar a pele. Mas o cheiro dele, gente, não dá. Não dá o cheiro dele, assim, de lavanda não tem nada. Nunca não curti, assim, que eu gostei muito, sim. Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa. Eu ia esquecer disso aqui. É que tava fora do meu campo de visão aqui. Foi esse esmalte aqui de cor, tá, gente? Ali acho que vocês... Olha o pedacinho que eu tirei do meu cílio. Deixa eu botar aqui de volta. Essa cor, a cor é linda. O que eu não gostei é a cobertura dela. Eu achei que demorou muito pra secar e achei que com duas camadas não cobriu bem. Porque a maioria dos esmaltes com duas camadas a gente consegue uma cobertura maravilhosa. E esse aqui eu não achei que cumpriu essa função. Então não gostei desse acabamento desse esmalte aqui. Então esses dois aqui são os produtos, assim, não é que eu vou reprovar, tá, gente? São questões que acabaram, assim, ficando meio que mal resolvidas, vamos dizer assim. Mais do mais, gente, aquela máscara, a minha pele, sério, tá muito gostosa, tá uma delícia. Muito boa. Esse BB Cream que eu achei aqui, que ia ser ralézinho, porque a gente sabe que cobertura de BB Cream é uma coisa bem, né, basiquinha. Gente, olha só. Ficou brilho. Claro que eu consigo ver as minhas sardes, é óbvio, né, gente? Mas, assim, é uma cobertura muito boa com BB Cream, gente. E eu apliquei com esponja. E olha essa esponja, gente. Que delícia. A vontade de ficar apertando ela, assim, ó. Ela é muito boa, gente. Olha, agora ela tá começando a diminuir. Mas, assim, ó, ela é muito macia. Ela é maravilhosa pra aplicar esse BB Cream. Gente, pensa ela ficar com base. Que perfeição que isso aqui deve ficar. Já deu esse acabamento lindo aqui. Vocês imaginam com base mesmo. Gente, é muito bom isso aqui. Nossa, eu nunca tive uma Beauty Blender na vida. Mas isso aqui é a Beauty Blender. Gente, é maravilhoso. Esse pincel aqui pro espalhar. Olha aqui. Gente, é muito bom. Ele dá um... Olha, ele pega certinho o efeito que é pra fazer do iluminado. Amei. Então, assim, se vocês querem minha opinião sincera, vocês gostaram da maquiagem? Gostaram dos produtos, da forma de aplicação? Só dá um like, gente. E aproveite, compre. O único problema que eu falei pra vocês é a questão da demora, né? Demorou 51 dias pra chegar. Mas chegou e eu não fui taxada. Então, assim, valeu super a pena. Então, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Desculpa que ele ficou grande, mas eu queria mostrar pra vocês o passo a passo, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau pra vocês!